Este era um ator, e aqui está o verdadeiro, o rosto mais filmado e fotografado em toda a história. Uma máscara... A vida de Adolf Hitler... 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 Este filme e biografia foi feito com materiais autênticos encontrados nas bibliotecas de imagem dos seguintes países. Áustria, Canadá, Tchecoslováquia, Dinamarca, Alemanha Oriental e Ocidental, Itália, Holanda, Polônia, União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos. A vida de Adolf Hitler... No auge do poder, o Führer, o líder, era venerado por milhões de alemães no país que ele elegeu para viver. A vida de Adolf Hitler... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eis algumas pessoas que resistiram. Pela bravura, morreram. Pela bravura, morreram. Pela bravura. Pela bravura, morreram. 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 Os surtos de violência nas ruas eram sangrentos e frequentes. Pela bravura, morreram. Pela bravura, morreram. Pela bravura, morreram. Pela bravura, morreram. Hitler, morreram. Pela bravura, morreram. Pela bravura, morreram. Alfred Rosenberg, morreram. Pela bravura, morreram. Pela bravura, morreram. Pela bravura, morreram. Pela bravura, morreram. Hitler, morreram. Hitler, morreram. Ganharam. Se a república prosperava. Pela bravura, morreram. tirou a revolução. Ele prometeu, morreram. E o tempo todo. ele prometia, morreram. são os grandes culpados. Goebbels, morreram. Pela bravura, morreram. Seja como for, os eleitores do partido nazista multiplicaram-se por sete, dando-lhe a posição de segundo partido da Alemanha. Os comunistas também ganharam em números. Como sempre, os social-democratas e os partidos do centro perderam. O exército manteve-se distante, mas observava os eventos com crescente alarme. Os generais ainda sonhavam com o retorno da velha monarquia. Para acalmá-los, Hitler disse... No momento, os generais ficaram satisfeitos, mas daí em diante tiveram de apoiar o austríaco em tudo. Nas eleições seguintes, Hitler sentiu-se firme para desafiar Hindenburg, o símbolo paternal do povo alemão. Como o partido nazista brotara do nada, Os magnatas das finanças achavam que Hitler poderia servir a seus propósitos. Em janeiro de 1932, Hitler discursou para os industriais de Düsseldorf. Resultado? Mais dinheiro para os cofres do partido, o qual seria gasto em uma campanha como o mundo jamais havia visto. Hitler atarefou-se, viajando de uma cidade para outra. Vinte discursos em uma semana. A imprensa nazista trombeteava que finalmente havia um homem capaz de chefiar a nação. E apesar dessa campanha maciça, Hitler perdeu a eleição. Mas a propaganda surtira efeito. O partido nazista continuava a crescer. E forçou o chanceler Brüning a renunciar ao cargo, apesar de ter sido obrigado a governar sob leis de emergência. Agora o caminho achava-se aberto para dois homens perigosos. Franz von Papen e o general von Schleicher já começaram brigando pelo cargo de chanceler do reino. Defendiam o presidente Hindenburg, mas eram contra a república. Naquela altura ficou claro que a república tinha os dias contados. Falhou porque muitos alemães acreditavam que ela lhes fora imposta pelos aliados. A república em si jamais fora construtiva e nem efetiva. Muita gente do velho regime havia se mantido no poder. Weimar foram uma república sem republicanos. Uma democracia sem democratas. Mas como Hitler chegar ao poder sem ter vencido uma única eleição livre? Vamos repetir. Primeiro, industriais, investidores e banqueiros viram em Hitler o único bastião contra os esquerdistas. Segundo, a classe média lembrava-se da terrível inflação e temia perder o que tinha amealhado. Terceiro, os desempregados no desespero vestiram a camisa parda de Hitler. Em janeiro de 1933, Hindenburg cedeu à pressão esmagadora e ofereceu a Adolf Hitler o posto mais alto do país depois do de presidente. Chanceler do reino. Assim, triunfou o anônimo austríaco, o que odiava judeus e socialistas, inimigo jurado da democracia, defensor da brutalidade. Um homem que baseou todo o programa político em mentiras e propaganda, e que se enxergava como ferra de uma futura raça superior. Podemos controlá-lo, diziam aqueles que lideram o poder. Queremos ver nosso líder, gritava a multidão. Assim, nasceu o terceiro Reich. A primeira cerimônia nazista foi outro funeral. Os nomes não são importantes e foram esquecidos. O terceiro Reich começou com um incêndio. E todos se perguntavam se os próprios nazistas não puseram fogo no parlamento. Não havia revolução, mas o incêndio fora o sinal. Outra gigantesca mentira da propaganda. O terror nazista chegava com toda a força. Surgiram os primeiros campos de concentração. Para eles eram enviados todos os que se opunham ao novo regime, caso não tivessem sido mortos. O povo tinha a sua atenção desviada pelas paradas espetaculares, como as do tempo do Kaiser Guilherme. Potsdam Astutamente, Hitler fez o primeiro grande evento no próprio Santuário Imperial da Glória Militar Alemã. A velha herança vivia na figura do idoso presidente, símbolo da tradição militar tão ao gosto dos alemães. Mas um novo uniforme, o dos camisas pardas, desfilava ao lado das velíquias do passado. E um novo emblema encimava as bandeiras do velho império. O partido procurava se ombrear com o exército. O novo chanceler parecia à vontade com os veteranos. O marechal von Mackensen e o príncipe Guilherme. Vieram as paradas inevitáveis. Primeiro o exército, depois os nacionalistas e, por fim, a gangue armada de Hitler. A seguir, o parlamento se reuniu na nova sede, o Krolota. Ali seria assinado um ato que tiraria todo o poder dos delegados e o passaria a Hitler, na qualidade de chanceler. O presidente do parlamento, que era Goering, vigiou todos os passos de binóculos. Os deputados comunistas foram presos ou assassinados. Dos outros partidos, apenas Otto Wels protestou contra a tal ferocidade. Todos os demais votaram pelos nazistas. Lá fora, os camisas pardas bradavam. Eles obtiveram a lei. Imediatamente, Goebbels assumiu o controle de toda a mídia, ou seja, a propaganda ficou inteiramente do governo. A cada dia, os jornais recebiam ordens sobre o que escrever, como escrever e o que não publicar. As estações de rádio foram dominadas. Os cineastas já sabiam que tipo de filme os nazistas queriam. Todos os roteiros eram revisados. Os atores deviam ser aprovados. Dali por diante, o povo alemão só saberia o que o Führer quisesse divulgar. Em Munique, Hitler havia escolhido um velho símbolo hindu, a suástica, como emblema nazista. Agora, ela se multiplicava soberana. Dos romanos, ele copiou os estandartes, que dominavam todas as cerimônias. E de Mussolini copiou a saudação fascista. O povo banhava-se em eslogans. Hitler temia e odiava os intelectuais. Assim, mandou queimar obras de filósofos, cientistas, doutores, poetas, dramaturgos e romancistas. Não só alemães, mas do mundo todo. Estudantes de camisas pardas obedeciam cegamente ao Führer. Só a cultura nazista devia existir. Primeiro de maio de 1933. Até então, os nazistas apenas saudavam o dia do trabalho. Agora, ele seria celebrado com pompa nunca vista. Cem mil trabalhadores reuniram-se no campo de Tempelhof. Dirigentes sindicais vieram de todos os estados. Como sempre, Hitler sondou primeiro a disposição da multidão. Por fim, disse... ...deutsche... No dia seguinte, os camisas pardas invadiram os sindicatos, confiscaram seus bens e jogaram em campos de concentração todos os que resistiram. Os sindicatos foram esmagados. Em seu lugar, instalou-se à frente do trabalhador alemão, uma entidade em que os operários não tinham voz. A 14 de julho, o Jornal Oficial anunciou... ...e Hitler permitiu-se um triunfo. Mas havia um problema. Em 1933, ele havia planejado obter o espaço vital para seu povo superior. Contudo, para a guerra, ele precisava do apoio total do exército. Os dois milhões de soldados das SA eram perfeitos para semear o terror, mas de nada valeriam em uma guerra. Os camisas pardas estavam inquietos. Queriam sua parte do espólio. Para Hitler, o apoio do exército vinha antes. Um exército alarmado com a força crescente dos camisas pardas, sob a chefia de Röhm. Hitler uniu seus comandantes do exército e da marinha para as manobras de primavera, parecendo ter feito um pacto duplo. Diziam que ele simplesmente sacrificou as SA em troca da promessa de apoio quando o idoso Rindenburg morresse. Mas o plano secreto de Hitler e Himmler era reformar as SA e criar um novo exército particular, as SS, que deteriam o primeiro poder do país. Junho de 1934, a noite dos longos punhais, uma das mais ousadas traições de Hitler contra os amigos. Nessa noite morreram Röhm, Gregor Strasser, o general von Schleicher e a mulher, e centenas de outros, vítimas do ódio de alguns oficiais. Hitler declarou que as mortes tinham sido legais. O general von Blomberg emitiu uma ordem do dia expressando concordância. A indústria recebeu luz verde para acelerar o programa de armamentos. A Alemanha teria de ser a mais forte nação do mundo. E o povo foi brindado com outro slogan. Uma parte do plano eram as rodovias. Impressionantes e rápidas, muito admiradas por quem visitava a Alemanha, elas também existiam em outros países. O povo acreditou que tais projetos, para serem cumpridos, precisavam de um ditador. Para Hitler, as rodovias eram artérias estratégicas de guerra, e um modo rápido de solucionar o desemprego. Quando Röhm den Burg morreu, Hitler anunciou que acumularia os cargos de presidente e chanceler, tornando-se comandante supremo das forças armadas. A partir de então, todos os oficiais teriam de prestar juramento de obediência, não à pátria, mas à Adolf Hitler. Ele prometeu ao povo. Um destino estava determinado também para os judeus, objeto do mais encarniçado ódio de Hitler. Ele já havia conclamado ao boicote das lojas judias, e os caçadores estavam à solta. Todas as humilhações eram infligidas a eles. O jornal de Stryker despejava mentiras. Não é conosco, diziam os alemães. Por que haveríamos de interferir? Em 1935, Hitler pediu que criassem leis especiais para eliminar os judeus, que nessa época eram tratados como portadores de lepra. Nos negócios, eles eram escorchados pelo fisco. Muitos que previram um futuro sombrio conseguiram fugir do país. Albert Einstein era um deles. Esses foram privilegiados. Mas muitos ficaram para serem perseguidos e levados à morte. Não só judeus eram atirados nos campos, mas qualquer um que se atrevesse a protestar contra o partido nazista. Ou ousasse questionar a suprema autoridade do Ferrer como governante do povo alemão. Aqui é Berchtesgaden, o refúgio alpino que Hitler construiu com vista panorâmica da Baviera. Hoje conhecemos os crimes cometidos por este homem. Mas o que sabemos de sua vida particular? Nessa época, Hitler era um mito para o povo alemão, e real e remoto. Tinha fixação por doenças. Não bebia nem fumava. Era vegetariano. E adorava bolos e doces. Quando relaxado, gostava de ouvir velhas canções infantis. Músicas que o mundo todo conhecia. Ou trabalhava febrilmente a noite toda, ou nem saía da espreguiçadeira. Podia ficar calado ou falar horas a fio. Aqui recebeu a visita da legião britânica. Nunca chegava na hora certa e sempre partia rapidamente de carro. Adorava a velocidade. Apenas Himmler sabia onde ele se encontrava. O Führer gostava de quartos grandes e tapetes macios. Sua educação foi falha. E ele só lia livros sobre guerra e assuntos militares. Era um homem sem lar, nem família. Um casamento prejudicaria a imagem de solitário. Cujo único amor devia ser o povo. Por isso ele só se casou no dia em que cometeu suicídio. Aqui morava Eva Braun. Que trabalhava na oficina do fotógrafo pessoal de Hitler. Vinte anos mais moça que o Führer, ela tentou substituir o único amor de Ador. Geli Raubal. Por quem ele nutriria ciúme doentio. Ela suicidara-se no apartamento de Hitler em 1931. O destino, escolher a Hitler, dizia ele, para tornar o povo feliz e forte. Os amigos do partido costumavam visitá-lo no refúgio. Mas nenhum era realmente íntimo. Aqui vemos Goebbels. Von Ribbentrop. Ministro do exterior. À direita Himmler. E no meio, Heidrich. Ajudante. Spear. Arquiteto. E Martin Bormann, que seria morto em 1945. Goebbels conhecia o valor da publicidade do amor do Führer por animais. E crianças. Hitler foi fotografado com eles muitas vezes. Ele gostava de passar por homem do povo. Mas os guardas da SS estavam sempre a seu lado. Apesar de ser o mais fotografado do mundo, não há fotos de sua juventude na Áustria, onde ele nasceu. Mas todos conhecemos suas fotos em bebê. E as do pai, um oficial da alfândega com quem ele vivia brigando. E da mãe, que foi muito amada por ele. A família era de camponeses agricultores. Pouco se sabe do avô, mas ninguém da família era pobre. Na escola, o menino nunca foi brilhante. Suas notas eram sempre medíocres. Em 1907, Adolf foi para a Viena. E não conseguiu entrar na Academia de Artes. Faltava-lhe talento, mas ele se dizia artista. Estes cartazes, creditados a ele aos 22 anos, mostram como era sua arte. Mais tarde, crente de que era um artista, Hitler indicaria ao povo alemão que tipo de arte devia ser admirada. Sua escolha seria a deles. O Ferrer ajudou a projetar o Museu de Arte de Munique. E escolheu as pinturas e esculturas que seriam exibidas. Os artistas modernos seriam taxados de degenerados. Hitler sempre adorou a música de Wagner. O chanceler era recebido com pompa por Wienfried Wagner, nora do compositor. E dizia ter visto o Crepúsculo dos Deuses mais de 100 vezes. Ainda jovem, sentira-se atraído pela mitologia germânica, através da obra de um obscuro filósofo, Ribbenfels. Mais tarde, Rosenberg transformaria esse culto no famoso conceito nazista da raça superior. Um mundo bárbaro e lendário com as guerras, o banho de sangue do Crepúsculo dos Deuses e o Valhalla consumindo-se em chamas. Hitler sabia o quanto os mitos nórdicos e teutônicos estavam enraizados na tradição germânica, com seus demônios e guerreiros. Astutamente soube usá-los. O mundo crepuscular do Valhalla seria sutilmente reproduzido nas paradas e comícios nazistas. O mundo crepuscular do Valhalla seria sutilmente reproduzido nas paradas e com os mitos nórdicos. A proverbial disciplina alemã também foi distorcida para servir aos propósitos de Hitler. A paixão por uniformes, o trabalho quase hipnótico, o senso de obediência, tudo fazia parte da vida alemã por séculos e Hitler usou-os como maestria. O passo de ganso transformava o ser humano em máquinas de guerra que nada questionavam e obedeciam cegamente. Hitler disse Hitler julgava-se seguidor dos que forjaram a Alemanha como nação guerreira, Frederico o Grande e Bismarck. Nenhum líder nazista foi homem de ideias originais. Simplesmente valeram-se de velhos conceitos alemães e distorceram-nos para encaixá-los em sua ideologia. O novo em Hitler era a habilidade no uso de técnicas modernas para incutir seu conceito de Estado sem nenhum respeito pelo indivíduo. Comícios colossais eram encenados para as massas como este de Nuremberg. Eram filmados e fotografados para o resto do mundo ver. Os visitantes ficavam vivamente impressionados. O que eles não viam por trás de todo o espetáculo era o terror das SS e da Gestapo. O onipresente medo dos campos de concentração com suas torturas de inenarrável crueldade. Nada disso era visto. Em outros países, Hitler já tinha imitadores. As pessoas acreditavam que o nazismo era uma forma de coibir o comunismo e o socialismo. Na Inglaterra, Mosley criou os camisas pretas e por algum tempo teve bom êxito. Nos Estados Unidos, Fritz Kuhn criou o American Bund com as mesmas ideias. Na França, havia a Cruz de Fogo. Na Bélgica, Degrel e seus rexistas seguiam o padrão fascista. O culto à violência pegava raízes e florescia em qualquer país. No Estado nazista, os homens deviam existir para servir o Estado. O oposto da democracia. Mas primeiro, era preciso haver consenso total da nação no preparo para a guerra. O nazismo foi injetado nas escolas e universidades, nas igrejas. Nos tribunais. Na cultura e nas artes. Na agricultura e na indústria. O nazismo era incutido do berço à sepultura. A mulher devia ficar na cozinha e na creche. A ideia do domínio total do povo foi bem explicada neste filme de propaganda da época. O que é o domínio total do povo foi bem explicado neste filme de propaganda da época. O que é o domínio total do povo foi bem explicado neste filme de propaganda da época. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cinco meses depois, a Alemanha abandonou a Liga das Nações. Hitler assinou um pacto de não agressão com a Polônia, e mais outro com a Inglaterra, abrindo espaço para a Marinha Alemã. A seguir, instituiu o serviço militar obrigatório, ignorando o Tratado de Versalhes. A CIDADE NO BRASIL Se os franceses tivessem reagido, os alemães teriam recuado. Nesse ano, os Jogos Olímpicos seriam realizados em Berlim, e os nazistas transformaram o evento em propaganda maciça. Milhares de visitantes chegavam de todo o mundo. A CIDADE NO BRASIL Algumas delegações de outros países prestaram homenagem ao Ferrer. Quando um negro americano, Jesse Owens, ganhou três medalhas de ouro, Hitler recusou-se a cumprimentá-lo. Enquanto isso, o general Franco, o novo candidato a ditador na Europa, liderava uma revolta contra o governo republicano espanhol. Inglaterra, França e Estados Unidos preferiram não intervir na Espanha. Hitler e Mussolini prontamente enviaram soldados, peritos, pilotos e equipamentos a fim de ajudar o exército de Franco. Para o alto comando alemão, essa era uma oportunidade de ouro para conhecer a guerra moderna. Um ensaio do que viria, especialmente em batalhas aéreas. A chuva de bombas despejada pelos aviões alemães sobre a indefesa cidade de Guernica chocou o mundo. Ajudado pelos russos e voluntários de outros países, o governo espanhol conseguiu se manter por três anos. A legião do Condor, da gloriosa Luftwaffe, retornou em triunfo a Berlim. Com muita pompa, prestaram-se homenagens aos alemães mortos na Espanha. Em 1937, Mussolini, o amigo ditador da Itália, esteve de visita no Terceiro Reich. O Dutti mostrou-se admirado com o poder da Alemanha. Na reunião de Berlim, Mussolini agradeceu à Alemanha o suporte dado na Guerra da Abissínia. E o Führer respondeu. Paz, disse Hitler. Na Áustria, a pátria do Führer, outro pequeno ditador, Dolfus, havia se instalado depois de esmagar os sindicatos, apenas para abrir caminho aos nazistas que o assassinaram. Quando o novo primeiro-ministro tentou salvar o país com eleições gerais, Hitler deu ordem de invadir. Três anos antes, ele dissera. Sempre a técnica da grande mentira. Uma máscara de paz sobre a face da guerra. Milhões de austríacos aplaudiram o invasor, na Viena que ele abandonara na juventude. Mas antes, 67 mil austríacos tinham sido presos pela SS. Em março de 1938, de um terraço, Hitler dirigiu-se à multidão, dizendo... Mas foi o desejo de Deus de enviar uma jovem de aqui para a Alemanha, de deixar ele crescer e de levantar ele para ser o líder da nação, para que ele pudesse levar sua terra de casa para o terceiro rei. A nossa nova guerra, a nacionalsocialista parte e a guerra de nosso rei. Seja! 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 Para agradecer a Mussolini o apoio na invasão da Áustria, Hitler foi visitá-lo, desta vez por alguns dias, para o artístico Führer ter tempo de admirar o velho Império Romano. Como podia esse homem, amante das belas artes, desejar tanto mal e agressão à Europa? Era uma reunião amigável de dois cúmplices. O pequenino rei Vitório Emanuel parecia esquecido. Paz, disse Hitler. Próximo passo, Tchecoslovaquia. Mas logo ele declarou. O primeiro ministro inglês, Chamberlain, quis tentar a paz. Com Daladier, ministro da França, voou para Munique, a fim de deter a guerra na Tchecoslováquia. Em setembro de 1938, foi assinado um acordo, em que Hitler ficava com parte vital da Tchecoslováquia. Inclusive, a indústria pesada. Os tchecos, cujo destino fora negociado, não estavam presentes. Hitler saiu vencedor. Nesse momento, quem acreditava em liberdade e justiça baixou a cabeça envergonhado. Seis meses depois, Hitler rompeu o acordo. As SS tomaram toda a Tchecoslováquia. Primeiro país a se tornar satélite alemão. Foi um Hitler exultante que berrou. Mais uma vez, ele arriscara e mais uma vez o blefe dará certo. Agora, cabeças influentes do mundo prestavam homenagem ao grande conquistador. Todos comentavam o que Hitler conquistara. Em sete anos, ele recuperara a Renânia, rasgara o Tratado de Versalhes, anexara a Áustria, ocupara a Tchecoslováquia, aliara-se à Itália e à Espanha, e ainda ao distante Japão. Nesses sete anos, ele acabara com o desemprego e armara a Alemanha como nenhum país do mundo. Mas os alemães não percebiam que tudo fora alcançado com mentiras, chantagem, blefe, violência e mortes. E nada disso sobrevive sem guerra. Na maioria, os alemães, atraídos pela hipnose da mídia e das demonstrações de força, acreditavam que seu amado líder tinha tudo sob controle, com instinto infalível e empreendedor. Estávamos no ano crítico de 1939. O Ferrer, que logo se tornaria o supremo senhor da guerra, celebrava os 50 anos. Ele havia declarado ao mundo... Sentindo que nuvens sombrias pairavam sobre a Europa, o próprio Chamberlain se alarmou. O presidente Roosevelt enviou uma carta aos dois ditadores pedindo paz na Europa. Hitler respondeu sem esclarecer nenhum ponto. Se leste e oeste tivessem se entendido melhor, Hitler talvez recuasse. Mas os britânicos não confiavam nos russos e os coloneses não permitiriam que um único soldado soviético entrasse no país. Stalin, não conseguindo um acordo com o ocidente, decidiu acertar as ideias com o inimigo e assinou o pacto germano-soviético. O futuro gênio e senhor da guerra conseguiram o que queriam. Um triunfo diplomático e caminho livre para novo ataque. País, Polônia. Data, 1º de setembro de 1939. Hitler convocou os generais. O senhor supremo da guerra agora conduziria toda a estratégia militar. Aos comandantes ele disse... Com sangue frio e determinação, esse homem deu início à mais violenta de todas as guerras. Nela os civis sofreriam tanto quanto o exército. Milhões de desabrigados iriam vagar pelas estradas da Europa. Do seu QG, um trailer especialmente equipado, o Führer ordenou o ataque aéreo à Varsóvia. As lições da Espanha foram postas em prática. Dantes ele disse... Manaus... A CIDADE NO BRASIL 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 O grande senhor da guerra enganou-se. Os britânicos explodiram com a invencível Luftwaffe de Goering. A invasão da Grã-Bretanha foi adiada. No QG, Hitler conferenciou com o alto comando, isto é, The Wardens. O gênio militar disse aos generais. Desde o verão de 1940, Hitler planejava este ataque à Rússia, apesar do pacto. Mas antes era preciso proteger a retaguarda. O horizonte já não brilhava tanto. Apesar das vitórias do eixo na Europa, Mussolini sofreram a humilhante derrota para os ingleses no norte da África. E na Inglaterra, o povo mantinha-se firme. Da Espanha não viera qualquer ajuda. Para forçar a mão, Hitler foi visitar Franco. Não havia ele apoiado a Espanha? O encontro durou nove horas. Apesar dos sorrisos e apertos de mão para as câmeras, Franco não se comprometeu. A seguir, Pétain assinou um acordo traiçoeiro com Hitler, mas não deixou a França entrar em guerra com a Inglaterra. Em Florença, Hitler soube que Mussolini agira de surpresa e invadirá a Grécia, com fragorosa derrota. Antes da Rússia, então, o Führer precisou invadir a Iugoslávia e a Grécia. A Rússia teria de esperar. Bulgária, Romênia e Hungria tornaram-se satélites alemães. E a suástica tremulou na Acrópole de Atenas. Hitler montou às pressas um novo QG, a Wolfschenze, ou Toca do Lobo, em uma distante floresta a leste da Prússia. Lá preparou a estratégia da grande batalha contra a Rússia. Em uma linha de frente que ia do Báltico ao Mar Negro, os alemães atacaram. Lá preparou a estratégia da Prússia. Mas os russos queimavam tudo o que deixavam para trás, de forma que nada ficava para o invasor, exceto terra calcinada. Lá preparou a estratégia da Prússia. 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 Parecia certo que as duas cidades maiores da Rússia cairiam, Moscou e Leningrado. Triunfante Hitler exclamou. Acaso o Ferrer não tem sempre razão? Todavia nenhuma das duas caiu. O Exército Vermelho lutou com ferocidade inesperada. A campanha já se atrasara há quatro fatais semanas por causa da tomada da Iugoslávia e da Grécia. O negro inverno russo desceu sobre os alemães até então invencíveis. Os pobres soldados não tinham roupas nem equipamentos apropriados. O gênio militar subestimara o poder formidável do inverno russo. Na toca do lobo, Hitler demitiu alguns generais e assumiu também o posto de comandante em chefe. Explicação 7 de dezembro 1941. Nessa luminosa manhã, o Japão atacou os Estados Unidos em Pearl Harbor, no Pacífico. Quatro dias depois, Hitler declarou guerra à América. Uma grande potência fora provocada e revidaria. Enquanto isso, nas terras conquistadas da Europa, a nova ordem prometida por Hitler entrou em vigor. Música Música Música